Oi galera, tudo bem? Por acaso vocês já viram esse desenho em algum lugar? Pois bem, esse é o brasão da cidade de Guaratinguetá. Mas você sabe o que significa a palavra Guaratinguetá? Guará, garça. Tinga, branca. Eta, muito. Então, muitas garças brancas. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a sua história. Em 13 de julho de 1630, a cidade foi fundada e dedicada ao santo quadroeiro Santo Antônio. Acontece que a parecida pertencia a Guaratinguetá. Mas em 1717, foi encontrada essa imagem nas águas do Rio Paraíba. Desde então, a parecida e Guaratinguetá são cidades vizinhas, separadas uma da outra. Em 1885, é marcado pelo auge da produção cafeeira. E surge também a Estrada de Ferro, que liga São Paulo, a Rio de Janeiro e a Minas Gerais. O século XIX é marcado pela imprensa, com o jornal ou mosaico. No século XX, surge a Aeronáutica, a Unesp, o Senac, a Fatec e a Unifesp. E no século XXI, o turismo religioso, com a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e a devoção a Frei Galvão. Agora, um pouco de curiosidades. Personalidades que nasceram em Guaratinguetá. O professor, Pasquale Cipro Neto. O violonista, Dilermando Reis. O médico, Euríclides de Jesus Erbini. O ex-presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Agora, vamos ver um pouquinho dessa cidade tão maravilhosa. O valor dos filhos, filhos teus Sagará, lembrazão e mortal Pará, fonte de todo amor Amor que não femecerá Jamais Solo abençoado Onde um dia virei Reposar E com vocês, as sete maravilhas Catedral de Santo Antônio Casa de Frei Galvão Cavalaria de São Benedito e São Gonçalo Estação Ferroviária Gruta de Nossa Senhora de Lourdes Escola de Especialistas de Aeronáutica E Bairro do Gomeral Ah, e essa música é o hino de Guaratinguetá E por hoje, é só! Obrigada! Obrigada! Obrigado.